Já andei por tantas terras Pesadelos, sonhos mutilados E acordei no meio de anjos cansados De serem usados pela solidão Ah, meu coração é um cão culminado Muito cuidado ele pode explodir E se depois de tão dilacerado For desarmado por quem há de vir Alguém que queira compensar a dor Plantar o sonho e ver nascer a flor Alguém que queira então me residir E explodir meu coração de amor Ah, meu coração é um cão culminado Muito cuidado ele pode explodir E se depois de tão dilacerado For desarmado por quem há de vir Alguém que queira compensar a dor Plantar o sonho e ver nascer a flor Alguém que queira então me residir E explodir meu coração de amor Alguém que queira então me residir Alguém que queira então me residir Alguém que queira então me residir